A vitória e o rio, a história eu vou contar As estrelas de testemunhar, o corpo irá cair Pro de baixo levantar, o planeta não mais comportará A desigualdade, a fúmia, a desunião dos homens Nessa terra é brotar só a semente de amor De amor De amor De amor Quem aqui fundir Nessa terra vai viver Dentro dela eu sei que vai florescer É um jardim de flores De amor É um jardim de flores De amor De amor De amor De amor De amor De amor Obrigada.